E aí, trazendo hoje Rumble Heroes, um jogo de RPG para celular, então é isso aí, deixa aquele like, se inscreve aí e bora jogar Ó, vamos ver aqui na frente tem umas aranhas, vamos ver se ele é machadada, tem um cogumelo aqui, mas acho que não dá para pegar não Vamos dando sequência aqui então, ele tem uns esqueletos e uma mulher presa numa jaula Os monstros tem a chave, a chave aqui, pegamos a chave da prisão, vou soltar ela Fio Pronto, agora ela está solta e ela faz parte do meu time aí Tá A princesa está no castelo, vamos depressa Tá pegando o tamanho do portão Ok Uma cacetada de bicho aqui na frente Não estou vendo a minha vida em lugar algum Agora eu vi Ela é tipo uma assassina essa menina Ó, um novo herói aqui Tags Tá, esse novo aí eu não sei o que que é não, mas tem quatro espadas ali Ao redor dele Espadas flutuantes Aqui na frente tem um exército de esqueletos Agora a energia dos monstros Agora a energia dos monstros Eita A galera aqui é fortinha né Bate o geral Só um ali que resistiu um pouco mais de tempo, mas foi bem fácil, vamos entrar aqui no círculo mágico Agora a hora de entrar aqui no castelo, então vamos entrar Cara, estou achando interessante o jogo aqui Primeira vez que eu vejo um jogo nesse estilo, nesse... na Play Store, olha que eu já vi muito jogo viu Muito interessante Tá, conseguimos fatiar tudo Ó, chegou um herói novo aqui, dois aliás Não sei de onde eles vieram, mas vieram Eita, ali na frente tem um cara gigantão Será que tem algum desses aí que me cura? Agora é a hora do bichão Olha o tamanho desse maluco, é Vamos lá galera Fatio, bicho, a princesa está presa ali em cima numa jola balançada O cara gastou tudo Provavelmente eu vou perder esses personagens aí né Como de praxe Agora você pode mudar suas tropas na vila Ok Herói O que aconteceu? Nós temos que salvar a princesa depressa Vamos voltar pra vila agora, o que aconteceu? O maluco estava sonhando né Tome coelho Tome coelho Matar os coelhinhos O maluco dormindo aqui viu, acorda Obrigado Obrigado Novo herói, Orange Wood Obter recompensas Vou pegar a carne dos coelhos aqui Porque eu usei carne pra acordar o cara ali Aquele começo lá foi uma amostra do que está por vir aí no jogo né Claro que não vai começar daquele jeito Mais um herói que cai, eu preciso de 5 pedaço de carne Já tenho 10 Fio Novo herói, Nude Jack Aqui embaixo tem coelhos e lobo Talvez o lobo dê um pouco mais de carne aí pra nós Para, 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 para Recompensa 10 de madeira ali Preciso de 5 de madeira, então vamos cortar umas árvores aí Vamos usar aqui as madeiras É isso Liberou aqui uma nova redinha ó Bom, mas então é isso, um jogo bem interessante Valeu, falou e até mais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá